A história dos três coelhinhos Esta é a aventura de três coelhinhos brincalhões que viviam com a mãe numa toca segura e acolhedora, junto da árvore mais frondosa da floresta. Certo dia, a mãe coelha teve de ir às compras e, como não os podia levar, disse-lhes para não saírem de casa por causa do lobo. Os coelhinhos prometeram que se iam portar bem e estiveram entretidos durante algum tempo. Depois, quando já estavam cansados, resolveram-lhe pôr-se à janela para apanhar um pouco de ar fresco. O dia estava tão lindo, havia tantas coisas para ver e descobrir e eles ali fechados. Então, o coelhinho mais velho desafiou os irmãos. E se fôssemos brincar lá para fora? Podemos ficar perto da porta e, se o lobo vier, corremos muito e ele não nos consegue apanhar. Espreitaram e, como nada viram, saíram, mas fizeram tanto barulho que o lobo acabou por ouvi-los. Aproximou-se, escondeu-se e ficou à espera de poder caçá-los. De repente, o lobo saiu do esconderijo e correu para eles. Os coelhinhos apanharam um susto enorme. Fugiram a toda a velocidade para casa, fechando a porta mesmo no focinho do lobo. Cheios de medo, meteram-se na cama e taparam a cabeça com o cobertor. O mais novo dizia, era tão bom que a mãe chegasse. Mal o pequeno tinha acabado de dizer isto, ouviram a voz da mãe que chamava por eles, pois tinha visto o lobo perto da toca e queria saber se os filhotes estavam bem. Depois de os abraçar, deu-lhes um valente sermão de orelhas baixas e, muito envergonhados, os três irmãos prometeram nunca mais lhe desobedecer. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Tchau!